Oi, meu nome é Washington, eu sou enfermeiro e trabalho no Samur de Santos. Estou aqui para falar para vocês sobre engasgo no adulto e na criança acima de um ano que já anda. O engasgo é dividido em duas fases, na fase leve e na fase grave. Na fase leve você não vai bater nas costas do adulto e nem da criança, você vai estimular a tosse. Vou chamar um adulto para demonstrar. Se tiver um objeto parado na laringe e você bater nas costas desse adulto, você vai provocar a vibração e esse objeto pode descer, obstruindo ainda mais a via aérea. Nessa fase você estimula a tosse. Entretanto, se passar para a fase grave, esse adulto vai falar, não vai falar e não vai tossir. Vai ter um chiado e você vai se posicionar atrás dessa vítima, colocar a mão no umbigo e fazer um movimento de 180 graus com a mão dominante por cima, fazendo um movimento de jota para dentro e para cima. Dessa forma. Enquanto a vítima é assistida, uma outra pessoa deve fazer a ligação para o SAMU 192. Essa ligação tem que ser feita com tranquilidade, com endereço e com referência. Essa atitude pode salvar a vida dessa vítima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho